E aí, bonitos? Bom dia! Vem ver uma experiência maravilhosa e eu vou mostrar tudo pra vocês. Começamos o dia bem cedo, gente. Olha o sol ali. Oi, pessoal! 7h40 da manhã, gente. E eu acho que o Mailson tá doido pra tomar um banho de piscina. Com nada! Nossa atividade começa agora. Eu vou mostrar pra vocês o quadro que vai ser toda a logística da atividade. E assim nós vamos fazer, então, a visita no Rio de Supuri. E lá, se o Rio de Supuri. E aí, gente. Terminamos agora o treinamento e bora cair na água. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E já coloquem aqui nos comentários onde vocês querem que a gente vai gravar. Um beijo e até a próxima.